Neste Lavacar de Brasília, seis funcionários fazem a limpeza de 30 veículos por dia em média. Desde que foi criada há dois anos, a empresa faz parte do Simples Nacional. O Rodolfo é um dos sócios. Segundo ele, pagar os tributos em dia é prioridade. O pagamento do Simples para mim é prioridade, assim como pagar o salário dos meus funcionários. Porque os juros e multas também incluídos quando você não paga o Simples é prejudicial para mim. A gente já teve uma experiência que não foi boa. O Simples Nacional unifica a cobrança de uma série de tributos federais, como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IPI, o ICMS, a CSLL, a COFINS, o PIS-PASEP, a Contribuição Patronal Previdenciária e o ISS. Para manter o benefício, as empresas devem pagar os tributos em dia, mas quase 600 mil delas estão inadimplentes e devem cerca de R$ 21,3 bilhões ao fisco. Essas empresas têm um prazo de 30 dias para regularizar as pendências junto à Receita Federal. Os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados. E todo o processo deve ser feito no site do Simples Nacional na internet. Se essas empresas não regularizarem a dívida, elas vão ser excluídas do Simples Nacional no ano que vem. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, elas não serão mais contribuintes optantes do Simples Nacional e terão que pagar os tributos como uma empresa normal sem os benefícios do Simples. O Brasil tem cerca de 5 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. E elas são de grande importância para a economia do país. Nos últimos 10 anos, geraram mais de 11 milhões de postos de trabalho. Isso corresponde a 99,7% da expansão das vagas de emprego no período. Hoje, a empresa, uma pequena empresa e uma microempresa, estar no Simples é questão de vida ou morte. Porque se elas já estão com dificuldade de pagar seus tributos dentro do Simples, é impensável conseguir cumprir seus compromissos estando fora do Simples. Porque o Simples desburocratiza muito a vida das empresas, onde elas não só têm uma redução da carga tributária, para não terem que apelar para a informalidade, mas também elas simplificam muito as obrigações, desde calcular o tributo até pagar os seus impostos.